Salve, salve família Bom mano, fazendo um vídeo aqui Um IRLzinho diferente no canal Tá ligado? Eu vi um vídeo esses dias aí que me deixou muito decepcionado Tá ligado? Deixa vocês vão ver aí um pedacinho Eu botei um pouquinho de água aqui ó Na parte de baixo da churrasqueira Porque ela tem essa bandejinha aqui Esse negócio que é justamente pra quando cair a gordura né Não cair na churrasqueira e sim nessa bandeja Que depois você lava a bandeja e fica de boa Nossa amiga aí, grande não BRKK aqui mano, fiz um churrasquinho E mano, faltou várias cita, faltou carvão Churrasqueira, fiquei super decepcionado Com ele E é o seguinte filho mano Dessa vez eu falei mano, que eu fiz um BRKK um churrascão raiz Tá ligado? Aqui mano, você é louco, eu tenho um sangue aqui, tá ligado? Dá pra ver aqui Se dá mais, dá pra ver por causa do sol mais mano Embaçado Enfim filho mano, vou mano demonstrar como faz um churrascão De respeito hoje Só que antes mano Uma coisa que me comove muito É a história dessa história Bem da badada Bem da badada Um pouquinho ela cai Um pouquinho ela vai Um pouquinho ela vai Tá ligado? E mano A história é o seguinte Bem difícil pra mim É uma época da minha vida Acho que lá pelos meus 15 Ela já tá desde meus 15 anos Eu vendia espetinho na porta da faculdade Então mano, é um bagulho muito forte pra mim, tá ligado? Muito forte, mas mano Deixando de lado, tá ligado? Só queria desabafar mesmo essa fita Vamos pro vídeo E mano, vou ensinar Mano, acende isso aqui com o olho, tá ligado? Já tem um dom O bagulho já é um pouco mais fácil pra mim E boa rapaziada, bora pro vídeo Aqui ó Vou usar aqui o carinhozinho em São José Padrãozinho aí pra quem conhece Sem muita picuinha, mano Bora pro vídeo, velho Salve família Então mano, bora lá Metei a mão na massa Vou usar aquela velha tática aqui ó Do óleo O papelzinho aí, mano Fazer qualquer papelzinho esse aqui, mano Eu vendia lá na porta da faculdade, tá ligado? Dá um zoom aqui ó Chega aqui, chega aqui também O bagulho é muito fácil aqui, mano Só, ó Dá um esponjadinho aqui ó No óleo Não vou gastar muito óleo não, tá ligado? E depois usar pra fazer umas fritas aí Ó, sem segredo aqui, mano Sem segredo, mano Isso aqui Coisa mais fácil do mundo, ó Jogar óleozinho aqui ó Fazer três pontos aqui Isso aqui não tem segredo aqui, mano Coisa mais fácil do mundo Sendo isso aqui com o olho já Você sem miséria, ó Sem miséria Vai, ó Maravilha Batei isso aqui, ó Esse carvão aqui, ó São José Não tem segredo nenhum Aí meio que aqui ó Já vai ó Foca aqui, foca aqui, ó Foca aqui Aqui, mano Ó, desculpa Se eu ver alguém de iluminha aqui Eu já fecho Já fecho o tempo, ó Tá meio que aí, mano Botando os carvão assim, ó Porque, mano Esse aqui poucos conhecem, tá ligado? Mas é um bagulho Posicionamento dos carvão, mano É uma das partes mais importantes aqui, mano Pra quem conhece aí Eu acho que são poucos, ó Vai metendo as fagulhas E os grandes, ó Mas vamos pra acertar aqui, tá ligado? Assim eles começam a porra tudo Sem segredo aí, ó Os pequenininhos, taca do lado mesmo Os pequenininhos vai pegar, tá ligado? Vai pocar Nossa, é louco, mano Fazer esse churrasquinho hoje assim aqui em casa Até mais diferente pra mim Criança Sempre fiz na porta de faculdade, de estádio Mas hoje aí Graças a Deus aí Tamo fazendo logo em casa Pra tirar o lazer, né, mano O lazer tanto merecido aí Pô, Marcão Mas eu acendo com um acendedor Vai tomar muito curto, velho Aqui não, não Tem acendedor, tá ligado? Sua, desculpa Coisa do Gil aí, de kit Prápido, ó Foca aqui, foca aqui Como tá lá Foca ali, ó Foca aqui Ó o posicionamento Esse posicionamento aqui, ó Três, dois, padrão Tá ligado? Três, dois, padrão Sem segredo Sem segredo nenhum, família, ó Quer ver aqui, ó Grava aqui, grava aqui, mano Ó Aqui, bro Ó, vai na manha aqui, ó Vocês vão ver aqui, ó Já vai tocando fogo no papel, ó Fogo na bomba Que nós somos esse bem Ó lá, ó O bagulho já vai pegando aqui, ó Só deixar, fi Esse óleo aqui Pega, pega Como se fosse uma luva Aqui Ó, esse aqui já pegou Deixa eu pegar sozinho, ó Você fala Pra que pagar, mano? 20 conto na porra da acendedora Assim, mano Você já pega um óleo de cozinha ali Tá ligado? Já Olha o estrago que eu faço aqui, fi Aí Maravilha, ó Tá vendo aqui, ó Só deixa eu pegar aqui Aí vem a parte, ó Posicionamento do carvão aqui, mano Que eu vou frisar de novo Pega Mano, agora é só a sua agulhinha de carvão, ó Pega a sua agulhinha Vai jogando em cima, ó Caralho Ó, vai jogando em cima aqui, tá vendo, ó Vai sem tirar, mano Sem tapar o bagulho, ó Sem tapar o bagulho Tem que, mano Pegar no carvão e boa Ó, vai jogando aqui mesmo Você não pode tirar o brilho do fogo, velho Tirar o brilho do fogo numa parte importante dessa aqui Acaba o fogo Aqui, rapaziada Vai deixar aqui, ó Cerca de 10 minutinhos aqui Já era, fi Pegou aqui, ó Pra ajeitar aqui, ó Isso aqui já pegou Isso aqui já pegou Daqui pra frente aqui é só lazer É isso, família Sem segredo nenhum aqui, tá ligado? O bagulho já pegou Enquanto vai pegando aqui, ó Dá uma temperada lá, tá ligado? Comprei um quilinho de coração Umas paradinhas aí Hein, mano? Mas já volta com o bagulho aí Fechou, família? É nóis Só rapaziadinha Então, mano Como vocês podem ver aqui, ó Ó o filé que nós tem passar hoje Aqui no churrasco Esse aqui é do bom, hein, filho? Então, mas brincadeira essa parte aí, filho, mano Ó Seguinte Agora Dá uma banana Foca no fogo aí Foca no fogo Foca aí Sem segredo nenhum aqui, ó Pra dar uma banana aqui Sem miséria, ó Sem miséria aí Ó Ó Já era isso aqui, ó Dá um zoom aqui, ó Já era isso aqui Isso aqui já pegou, ó Já grande abraço aqui, ó Ó Tem miséria aí, mano Ó Ó Ó o churrasco aí do carvão Aí, ó Pegou, bateu assim, ó Já vem aqui com a grelha Tá ligado? Bota a grelha aqui Já pra esquentar a grelha Esquentando a grelha, mano Já vou entrar com as carnes aí Vocês vão ver aí no próximo tempo Demorou, família? Salve, família Aqui de novo Agora eu tô gravando aqui, mano Meu pai foi tomar uma serva ali do lado Pode crer? E, mano É o seguinte, ó Já temperei aqui os espetinhos No jeito aqui Esse aqui, ó É exatamente o que, mano Esse aqui eu comprando Ó o chorinho aqui, ó Vocês viram aqui, ó Espetinho aqui pra quem não conhece, mano Sou eu que faço ele, tá ligado? Vou ter os queijinhos aqui já Ó Ó Ó Ó como ele vem Ó como ele vem Fique danada Esse queijinho é danado Danada É miséria Ó Ó o chorinho Ó o chorinho Ó, mano Posiciona aqui, hein Ó o fogo Ó o fogo Acendi com o olho, viu? E é isso, rapaziada Não tem segredo nenhum aqui E boa, mano E boa Salve, família Então, mano Esse foi o videozinho, tá ligado? Mais tarde aí eu posto uma fotinha Vocês viram que eu não coloquei a peça grande ainda, tá ligado? Tem um pedaço de uma fraldinha ali Uma pecinha Mas, mano Eu tô tirando as pelancas dela Então a nossa tá pronta aí Mas é isso, rapaziada Videozinho aqui bem raiz, tá ligado? Contei até um pouco da minha história Quando eu vendia Vendia churrasquinho Espetinho na porta da Da faculdade De estádio E, mano Só agradece, mano Se curtiu o videozinho raiz aí Dá um like, tá ligado? Deixa um comentário aí Uma ideia pro próximo vídeo E, boa, mano Segue as redes sociais aqui Que vai tá tudo linkado aqui, ó Acho que deve tá passando em algum lugar aí E é isso, rapaziada Tamo junto, mano Só agradece Tamo junto Firmar